Jogue sua vida na estrada, como quem não quer fazer nada Ouça bem as vozes no mato, como quem abriu o seu coração Eu sonhei outro mundo, meu amor e a paz morava na nossa casa Mil pessoas como nós, sem palavras por viver Sonhei que era tempo de reencontrar amigos Falar de um velho tempo morto que passou de peça Sonhei que amanhã é hora de você jogar Jogue sua vida na estrada, como quem não quer fazer Ouça bem as vozes no mato, como quem abriu o seu coração Sonhei que era tempo de reencontrar amigos Falar de um velho tempo morto que passou de peça Sonhei que amanhã é hora de você jogar Jogue sua vida na estrada, como quem abriu o seu coração O seu coração Valeu, pessoal!